O que muitos advogados têm usado é que no Código Eleitoral estabelece desde 65 que compete à justiça eleitoral julgar os crimes eleitorais e aqueles que lhes forem conexos. Crimes podem ser de corrupção, lavagem de dinheiro, propina, enfim, tudo ligado àquele crime eleitoral ali, por exemplo, o Caixa 2. O Caixa 2 simples é apenas um dinheiro não contabilizado, um dinheiro potencialmente de fonte legal, mas que não foi contabilizado. Mas muitas vezes, a gente sabe, a fonte desse dinheiro é ela também ilegal. E o que tem acontecido é que isso tem ido para a justiça comum. O argumento dos procuradores é que quando se estabeleceu isso de todos os crimes conexos irem para a justiça eleitoral, não existia ainda a justiça federal a quem compete julgar todos os crimes praticados contra a União, que são o caso desses crimes de corrupção. E isso justifica, portanto, que o Caixa 2 fique na justiça eleitoral e o restante dos crimes, os conexos, vá para a justiça federal. E me parece fazer sentido por um motivo muito simples. A justiça eleitoral hoje em dia não tem a capacidade técnica de julgar esses crimes conexos. Crime de lavagem de dinheiro, por exemplo, muitas vezes exige procuradores e juízes especializados neste tema, que têm familiaridade com crimes financeiros, por exemplo. Muito distante do que um juiz eleitoral, que é um juiz rotativo, fica dois anos na função, e esses crimes a gente está falando de julgamentos que se estendem por vários anos. Vai mudar no meio? Então é complicado você passar isso para a justiça eleitoral que não está apta, me parece, a julgar esse tipo de crime. Deveria ficar ali realmente julgando as possíveis violações da legislação eleitoral apenas. Por fim, você tem entre juízes eleitorais advogados, advogados que são colocados na função, advogados que podem estar julgando ali futuros clientes deles até. Então você tem um incentivo aí complicado para estar tratando de crimes assim bastante sérios, como lavagem de dinheiro, enfim, todos esses que a gente tem visto aí na Lava Jato, e que essa possibilidade de julgá-los da forma como estão sendo julgados, têm sido julgados, mudou bastante a cara do combate à corrupção no país. Isso é inegável. Hoje em dia a corrupção não se dá de forma tão impune ou com a expectativa total de impunidade que se dava antes. E a gente corre o risco, talvez, de ver isso bastante balançado e perder um pouco disso, se jogar tudo, tudo que está ligado ao Caixa 2, você jogar no grande cestão aí da Justiça Eleitoral, que não está apta a julgá-lo agora.